E aí galera que acompanha o canal Truque Force, dois caminhoneiros se desentenderam na rodovia e um deles acabou sendo jogado para fora da pista, aparentemente ninguém se feriu, não fomos informados sobre o desfecho dessa história, quem souber favor deixar nos comentários, canal Truque Force, o canal dos caminhões. E aí 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 E aí